Valeu, valeu minha consagrada, valeu meu consagrado, estamos começando o esquenta do horóscopo desta segunda, dia 14 de agosto, dia do cardiologista, dia de São Maximiliano, dia do protesto, protesto contra o que? Não sei, contra tudo, né? É isso aí, para fazer sua pergunta é só mandar o zap, hein? 11960583022. Quem aniversaria hoje? Ana Moser, ex-grande voleibolista brasileira, né? E atualmente ministra dos esportes, faz 55 anos de idade. E vamos respondendo para você, que manda no seu comentário, que manda pelo zap. A Ivete Dias, fala querido João, me diz pelo amor de Deus qual é meu ascendente. Aí você me lembrou uma música, hein? Pelo amor de Deus, clareia minha solidão. Emílio Santiago, quem lembra? Ivete Dias, olha, o seu solar é peixes, o seu signo lunar é libra e o seu ascendente é gêmeos, querida. O que te deixa uma pisciana mais rique e reta, mais esperta, mais novidadeira, tá bom? Jaqueline, sempre comprei suas revistas, estou muito feliz pelas previsões, Deus te abençoe. Amém a nós todos, Jaque. Carol Guedes, com qual signo Ares combina mais? Com gêmeos ou leão? Com ambos, viu Carol? Com leão pode dar mais química, né? Pode dar mais match, mas com gêmeos também é legal, valeu? E a Orlanda Pereira é libriana e quer saber se até o outubro vai aparecer a sua alma gêmea. Ô Orlanda, por que outubro? É o seu aniversário até o dia 19 de outubro? É isso que você tá querendo saber? Olha, tô vendo aqui uma grande atração sexual por uma pessoa, mas não posso garantir se ela vai ser a sua alma gêmea, tá? Dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô bebê, alô papai, vem que vem com João Bidu para conferir o horóscopo desta segunda-feira, dia 14 de agosto. Lua minguante vai entrar em leão às sete horas e quarenta e cinco minutos e o sol continua brilhando no signo de leão. Portanto, hoje temos sol e lua no signo de leão. Para fazer sua pergunta é só mandar o zap, viu bebê? Onze nove meia zero cinco oito trinta vinte e dois. E eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Aries, você começa a semana com a corda toda, minha filha. Além de trazer à tona seu lado mais criativo, as estrelas favorecem a sua comunicação. A sorte também sorri pra você e vale a pena fazer uma fezinha, hein? Seu charme ajuda a apimentar o amor. Que coisa boa! Cor é roxo, palpites quarenta e na semana, né? Que coisa boa! Não, não é bem assim, não. É que eu sou mau cantor, né? Touro! Touro é Ivanilda, quer saber tudo sobre ela. Ela é de touro, você é de touro, né Ivanilda? O seu signo da lua é peixes, o sensível peixes, indicando que você é uma pessoa muito emotiva, hein? E o seu ascendente te dá força, garra, determinação, porque é Aries, bebê. Touro, começa o dia mil por hora. A família e os assuntos de casa devem ganhar destaque, né? E vale a pena reservar um tempinho para dar atenção ao seu cantinho. Afinal, é lá que você vai repor as suas energias, não é? Pode ter momentos fofos no amor, touro. A cor é cinza, palpites cinquenta e nove, trinta e dois e quatorze. Gêmeos! Gêmeos, ligue as antenas e agarre as oportunidades de encher o bolso, hein? Não é sempre que aparece, não. E como a lua em leão, seu lado comunicativo conta com ótimas energias. Tudo indica que você vai se divertir e respirar novos ares. E com o seu jeitinho animado, o amor está protegido. A cor é bege, palpite cinquenta, oito, cinquenta e três. Aliás, gêmeos, eu quero mandar um alô para o Marcelo. Alô, meu querido amigo Marcelo Gomes, hein? Com o astral sempre lá em cima. Câncer, é o Celso Portioli que não está de boa, está de ótima na Celso. Câncer, aproveite amanhã para fazer contatos importantes e exibir as suas ideias. Mas tente ouvir o que as pessoas estão dizendo ao invés de impor só as suas ideias. A lua envia as melhores vibes para as finanças. E no amor, controle o ciúme. A cor é rosa, palpite cinquenta e um, vinte e três e cinquenta e nove. Vem que vem, leão. Vale ouvir a sua intuição se quiser dar conta do que aparecer, né? Ficar na sua pode ser a melhor pedida para evitar confusão. Mas o dia será perfeito para cuidar de assuntos pessoas pessoais. No amor, sucesso! A cor é branco. Palpites vinte e cinco, cinquenta e dois e trinta e quatro. Virgem, anote qualquer ideia ou plano novo para colocar em prática mais tarde, porque o dia pode ficar meio arrastadinho, hein? A boa notícia é que mesmo assim, virgem, você pode usar subintuição para fugir de gente invejosa. Deus me drible, né? No amor, deixe sua insegurança de lado. A cor é verde, palpites vinte e seis, quinze e dezessete. E vamos em frente com o nosso horóscopo do dia. Para fazer pergunta, é só mandar o zap para onze nove e meia zero cinco oito trinta vinte e dois. Libra! Libra! Aproveite para fazer planos, porque você vai enxergar as coisas com mais clareza. Talvez seja preciso fazer alguns ajustes, né? Mas logo tudo vai fluir com tranquilidade. Astral perfeito para interagir com os amigos e também no amor. A cor é vermelho. Palpites trinta e quatro, dez e trinta e seis. Escorpião! Oh, escorpião! Começa a semana com muito tato para contatos e negócios, hein? E como a lua em leão, vai sobrar também para desenvolver melhor as suas habilidades sociais. No amor, é um bom dia para fazer ajustes. O que tá dando errado aí, escorpião? Cor amarelo, palpites um, trinta e nove e vinte e oito. Em que vem, Sagita com João Bidu? A semana começa com pique total e você pode aproveitar essa energia para o trabalho. Mantenha o foco se quiser trabalhar, hein? Se quiser brilhar, digo melhor. Astral bom para unir forças com os colegas e aprender um pouquinho mais. E aprender é sempre bom, né? No amor, sinal de momentos divertidos. A cor é prata, palpites dois, dezoito e quarenta e cinco. Capricórnio! União é a palavra-chave para você se destacar no serviço. Algumas mudanças estão a caminho e elas vão ser necessárias em alguns momentos, sim. Aproveite essas energias, hein? Para fazer ajustes nos seus planos. No amor, use e abuse da sua seducência. Como tá a sua seducência, Caprica? A cor é violeta, palpites vinte e sete e trinta e doze. Aquário! Embora você comece o dia meio antissocial, isso deve mudar com a entrada da lua em leão, que destaca o seu espírito cooperativo. Faça a sua parte para manter o ambiente mais harmonioso e melhorar a interação em geral. Isso vale também para o amor, hein? A cor é lilás, palpites quatorze, treze e trinta e um. Peixes! Peixes! Peixes é a Isabel, né? Ela nasceu em Belo Horizonte e quer saber o seu signo ascendente e quer saber se vai ser feliz no amor, se vai ter sorte no amor. Bom, seu signo solar é peixes, Isa. Sua lua é virgem e o ascendente também é virgem. Muito virgem aí! Precisa deixar o lado pisciano fluir melhor para você ter mais possibilidades na vida amorosa, né? Olha, Saturno está retrógrado no seu signo, indicando que com ex, com cara mais velho, com amor antigo, pessoa que você conhece há muito tempo, pode dar ruim, perfeito? Isso até dezembro. A partir de dezembro, Saturno retoma o movimento direto e aí as coisas devem fluir melhor. Mas você tem uma outra influência boa. Júpiter, que é o planeta da prosperidade, está na sua terceira casa astral, indicando que pode pintar um amor entre as pessoas que você conhece, pessoas do seu entorno que estão próximas a você. Valeu, Isa! Peixes! Vai contar com diplomacia e sorte. E com a lua em leão, logo todo o seu foco promete se concentrar no trabalho. E ainda pode sobrar disposição para dedicar tempo ao seu bem-estar. O amor fica meio morninho, né? Mas tenha paciência, tá? A cor é branco, palpites 23, 50 e 14. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!